Amanhã de véspera da primeira FECRIS foi de muito movimento e trabalho no Parque de Exposições de Criciumau. Os expositores trabalhavam em grande número na instalação dos seus espaços de venda. Na Arena Agro, os expositores estavam bastante adiantados nos seus espaços, que foram disponibilizados dentro do Estádio Rubro Negro. Nos espaços dos lojistas do comércio menor, muitos dos estandes ainda não estavam prontos, trabalho que deverá acontecer ao longo da quarta-feira. A Arena Principal de Shows, bem como a Arena de Shows Gratuitos, também estão em adiantado estágio de montagem. A FECRIS inicia nesta quinta-feira 19, com a abertura dos portões às 8 horas, com a abertura oficial às 10 horas.